O prefeito de São Joaquim da Barra, Marcelo de Paula Mian, acompanhou na manhã desta sexta-feira as aulas de Kung Fu nas escolas municipais de nosso município, Antonieta e também Dr. Antônio Marturando. Atualmente cerca de 270 crianças de 4 a 6 anos são beneficiadas com essas aulas de Kung Fu. Saiba os detalhes agora aqui no Tevoz. Um, dois, três, quatro, cinco, trocou de lado, ponta do pé para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, sete, dois, três. Um, dois, três. É muito gratificante estar participando de tudo isso. Para nós, ao lado da Rose, que é a nossa secretária da educação, poder estar ofertando mais uma modalidade de esporte para as crianças da rede municipal de ensino. Para nós, muito importante. São em torno de 260 crianças que estão sofrendo a inclusão agora no esporte, no Kung Fu, porque nós entendemos que o esporte é um instrumento de transformação social ao lado da cultura, capitaneado pela educação. E isso faz de mim uma pessoa muito feliz. Eu tenho que agradecer a Deus de fazer de mim um instrumento disso tudo e ver essa alegria dessas crianças aqui. Nossa, maravilhoso, né? Criança é uma beleza. Eu sou suspeito a falar, porque eu fiz mais de sete mil partos aqui, pego eles pequenininhos e quando vejo aqui, fico muito feliz, né? É felicidade imensa. Tem coisa na vida da gente que o dinheiro não paga. Uma delas é essa, você estar em contato com essas crianças. Estamos na contramão de muitos municípios que estão com dificuldade até para pagar o 13º de 2018. E a gente aumentando a modalidade de esporte para fazer inclusão social nessas crianças. Quero agradecer muito a Rose, que é a secretária de educação, trabalha com a gente aí. Agradeço o trabalho que ela faz e ela abrir esse leque aí de esporte na rede municipal de ensino. E parabenizar o nosso professor Everton, né? Uma pessoa muito boa e que tem trabalhado muito bem aí com a gente. Quem ganha com isso é a comunidade, é São Joaquim da Barra e são essas crianças maravilhosas que aqui estão. Boa tarde, é uma alegria, uma satisfação a ampliação desse projeto de escola de tempo integral. Poder oferecer aulas de Kung Fu aqui no Antonieta e no Dr. Antônio II, onde as crianças têm uma jornada mais estendida. Elas ficam o dia todo e esse ficar tem que ser um ficar de qualidade. Então as oficinas são de grande relevância para o projeto. E o Kung Fu veio agregar valor a essas oficinas. Nós estamos muito satisfeitos, as crianças também, pela questão da disciplina, da organização, todas as características que esse esporte pode transmitir para as crianças. É uma satisfação. São, em média, 250 crianças, 166 aqui, 85 no Dr. Antônio. E são crianças de 4 a 6 anos, de pré-1, pré-2 e primeiro ano. Muito. É a ampliação de um projeto que já deu certo. Nós estamos trabalhando, iniciando com exercícios de condicionamento que visam desenvolvimento de coordenação motora. A criança, desde o início do processo de aprendizagem, ela tem acesso à filosofia do Kung Fu. Então eles estão desenvolvendo coordenação motora, força, resistência. Estamos trabalhando conceitos de lado. Estão desenvolvendo reflexos, autoconfiança, a disciplina que está sendo amplamente trabalhada. E, enfim, o Kung Fu nessa faixa etária é muito importante. Por quê? Nós sabemos que a criança, ela é um diamante bruto. E essa faixa etária é ideal para lapidar esse diamante bruto, para que nós possamos lançar na sociedade um cidadão de bem, honesto e que possa ser produtivo. Muito importante. Eu só tenho a agradecer a Rose, ao Dr. Marcelo Mian, que nos incentiva, nos estimula desde o início, né? Tanto o Dr. Marcelo quanto a Rose. Nós estamos tendo total apoio. Nós estamos sendo amplamente assistidos. E eu tenho certeza que, em breve, nós vamos estar colhendo frutos a nível competitivo também. Algumas crianças nós já estamos observando para participar de competições, para apresentações. E está sendo extremamente produtivo. Eu creio que tende a crescer cada vez mais. E está sendo extremamente produtivo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.